Se eu tivesse que começar tudo de novo? Essa é uma coisa que me passa de vez em quando na cabeça. Muitas vezes nós temos fases muito mais na nossa vida, que é o nosso inverno. Sempre é essa mentalidade que eu tive. Eu sei que depois do inverno vem sempre a primavera e depois o verão. E no verão temos que fazer com mais formigas. Poupar para o inverno, para estarmos preparados. Hoje estamos no inverno. Aqui no Brasil, em Porto Seguro, estamos no inverno. Mas estamos no inverno. É um inverno global no planeta todo. Graças, infelizmente, ao Covid. Temos esse problema e para muita gente foi muito mal. Para quem não estava preparado para isso? Eu, graças a Deus, agradeço isso todos os dias. Somos tão felizes aqui em casa porque não estávamos preparados para isso. E já vos vou explicar o porquê de estar preparado, das minhas equipas estarem preparadas para isso. Reparem bem, com o Covid tem coisas boas que vão nos facilitar a revolução tecnológica digital, online. Chamem-lhe o que quiserem. Isso vai ser muito bom porque em grandes crises aparecem grandes soluções. E hoje as empresas estão-se a adaptar enormemente para poderem se adaptar a ter trabalho em que as pessoas estão trabalhando em casa e fazendo exatamente o mesmo. Onde eu já ensino isso e promovia isso há mais de 10 anos que era possível fazer. Em vez de perderem 2 horas no tráfego para irem para um escritório e voltarem, elas podiam fazer esse trabalho em casa com muito mais produtividade. Mas eu sei que muita gente gosta de controlar os seus funcionários lá. Se não estiverem lá, eles não produzem. Mas isso não é verdade porque existem tecnologias que permitem controlar toda essa produtividade. Há 10 anos que existe isso. Tanto mais que na minha empresa de marketing digital, eu tinha funcionários em todo o mundo. Desde a Índia, Malásia, Indonésia, Estados Unidos, aqui no Brasil, em Portugal. E coordenávamos digitalmente. Nunca tive um escritório. Nada, absolutamente nada. E como tal é possível fazer isso. E o Covid trouxe-nos essa área positiva. Porque com grande dor as pessoas mexem-se para se adaptar. E o Covid trouxe-nos essa área positiva.